Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que Deus proteja vocês de tudo o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Temos visto quão avassaladora é essa doença, quão terrível é esse mal que está assolando o mundo. E não é brincadeira, não é para assustar ou deixar pessoas em pânico, não. Muitas pessoas têm levado na brincadeira ou, como sempre, o brasileiro não acredita nas coisas que acontecem, que acha que no Brasil não vai chegar. Acha que as coisas não acontecem no Brasil como acontecem no mundo. As medidas em alguns países foram tomadas tarde demais. E por isso o vírus, ele se alastrou. Ele foi tomando um rumo que as autoridades puderam ver tarde demais. Por isso, hoje no país, no Brasil, as medidas, as precauções têm que ser tomadas. Bom, nós vimos aí a questão do Bolsonaro, que desrespeitou as medidas dos especialistas de saúde, que ele tinha que estar em quarentena e descumpriu. Ontem, a fala deles, dos ministros, foi algo totalmente contrário do que lá atrás ele falou. Todos com máscara, porque a notícia é que mais de 13 pessoas do governo estão com o coronavírus. É a informação. Mas não foi dada a devida importância lá atrás. Não foi dada. E as pessoas, elas acham que não vai acontecer nada. Elas não acham. O Moro falou que medidas serão tomadas, pessoas vão ser responsabilizadas. Quem descumprir as medidas de quarentena serão responsabilizadas. Pois bem, acho que tem que ser. Acho não, eu acredito sim que tem que ser. Porque para o vírus ser contido, as pessoas têm que fazer aquilo que as autoridades estão falando. Porém, o Bolsonaro descumpriu. Gostaríamos de saber o que vai acontecer com ele. Mas hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre o pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia. Como sabemos, a liderança evangélica das maiores instituições do país não estão nem aí para nada. Eles não estão nem aí para nada. Eles simplesmente acham, acreditam que a crença naquela instituição, a crença que eles aprenderam naquela instituição vai salvá-los do vírus. Vai salvá-los do vírus. Quando eles falam em agir à fé, à fé sobrenatural, eles acham que se a pessoa serizimista, ser ofertante, dar sacrifícios, se a pessoa dar oferta na instituição, ela está imune. Esse é o agir da fé que eles dizem que as pessoas têm que fazer, têm que ter. Esse é o agir. Na minha opinião, como um ex-pastor de uma dessas instituições grandes no país, sei que o interesse é monetário, o interesse é financeiro. E sei que esses líderes, um defende o outro, às vezes quando há uma briguinha entre um e outro, aí vem um programa de TV, diz que tira o chapéu para o Didi, é complicado, porque um não pode estragar o negócio do outro. E os políticos no país, hoje, criaram esses monstros, que são os líderes evangélicos. Mas em que sentido de monstro? Hoje, os líderes evangélicos batem de frente com o Estado. O Estado, ele decreta algo, e os políticos não querem saber de atentar, de pegar e cumprir as determinações. Os políticos não querem cumprir. Os políticos, eles desafiam a lei, eles desafiam o Estado. Eles desafiam. O Malafaia veio ao público dizendo, se o governador de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aonde tem uma igreja minha, inventar de fechar, não vai fechar. Vai ter que procurar os seus direitos na justiça, porque a minha igreja não vai ser fechada. Então, políticos do Brasil, Brasil varonil, né? Desse país que eu tanto amo, vocês criaram monstros. Hoje, as instituições religiosas não respeitam nem o Estado. Não respeitam nem o Estado. Aí vai vir o Sr. Silas Malafaia e vai dizer para mim o seguinte, quem é você? Quem é você? Como sempre ele faz. Você é um analfabeto bíblico. Você ainda está nas fraldas. Quando eu tinha tua idade, eu já estava pregando. Em tal país eu ia para tal lugar, porque eu era isso, porque eu era aquilo, porque eu fazia, porque eu acontecia, porque quando eu tinha tua idade, você não era nada. Quem é você hoje, rapaz? Não é assim que ele faz? Ele é o cara. Por isso que ele desafia as leis e os políticos. O Sr. Malafaia, vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa para você. Você gosta muito de dizer que todas as pessoas que vão falar mal de você, elas serão processadas, né? Eu não estou aqui falando mal de você. Eu estou falando aqui do teu péssimo exemplo como líder espiritual. Se não é para ter aglomero de pessoas. Não é para ter. O interessante, Malafaia, é que quando vocês leem aquela palavra, aquela passagem que diz que as autoridades constituídas por Deus, elas têm que ser respeitadas. Quando os políticos vão nos seus púlpitos, nos seus palanques, nas instituições de vocês, vocês dizem que ela é uma autoridade de Deus aqui na Terra, que Deus constituiu, porque autoridade nenhuma é constituída, se não por Deus. Não é verdade? E as pessoas são levadas a votarem nesses políticos por causa de vocês. Aí nessas horas, são autoridades constituídas por Deus. Mas quando essas mesmas autoridades ou outros políticos resolvem conter uma epidemia que pode ser trágica para todo mundo, vocês vêm e querem descumprir as leis que eles criam, os decretos que eles criam. Aí não é autoridade. Aí é vocês que mandam. Quando as pessoas dentro das instituições são levadas pelo erro de votarem nesses políticos, elas são autoridades. Agora, quando essas autoridades se votam contra vocês, contra os interesses de vocês, aí sim, a autoridade constituída por Deus são vocês. Eles não. É o diabo. Estratégia de Satanás, como o líder disse. Então, então, ô Silas, eu não estou aqui falando mal de você. Eu estou aqui falando do mau exemplo. Do mau exemplo. Porque nós temos que se unir para conter essa epidemia. E não é. E não é com aglomero de pessoas que vai conter. Não é. Não é você trazendo as pessoas para dentro de um templo que vai acontecer. Não é você vindo a público batendo em uma cantora evangélica que eu também não me simpatizo com certas práticas dela. Mas o que ela disse é real. Hoje, a tecnologia está tão eficiente, né? Está tão eficiente. Deposita o dízimo. Não é? Vocês não querem o dízimo? Deposita o dízimo. Faz live pelo Facebook. Vocês não dizem que a fé é sobrenatural? Bom, a fé não vai atravessar a internet? A fé, eles ouvindo a voz de vocês. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus? Ou a fé vem por estar dentro do templo? Hã? Aí é que está. Essas contradições que vocês mesmos caem. Eu vou ler algo para vocês. Eu vou ler aqui para vocês como o senhor Silas Malafaia já tem, né? Já tem muitos seguidores dele, fã dele, que estão contra as palavras. Porque o senhor Silas Malafaia durante anos e anos e anos vem mudando de opinião dia a dia. vem mudando de voto dia a dia. Um dia está com um, um dia está com o outro. Inclusive, o senhor Silas Malafaia, todos que ele botou a mão, todos, todos que ele botou a mão foram presos. Que unção é essa? É a pergunta. No site Pleno News, diz assim, Malafaia Rebate a Críticas. Gente que cobrou cachês milionários agora vem acusar. Eu vou deixar o link para você na descrição e que você leia. Tá bom? Ele está falando da Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão. E eu vou pegar aqui para vocês, gente, vou pegar para vocês os comentários. Eu vou ler alguns comentários rapidamente aqui do vídeo que o senhor Silas Malafaia veio falar da Ana Paula Valadão e defender a sua tese que as pessoas têm que estar no templo e têm que obedecer autoridades. Mas quando as autoridades contrariam aquilo que ele diz, a autoridade é ele. Os políticos não são mais. Quando a Bíblia diz que tem que obedecer autoridades construídas na terra, dos homens só vale para eles. Vamos ler aqui rapidamente. São pessoas seguidoras do senhor Silas. Ele diz assim, tem um que diz assim, está falando da Ana Paula Valadão. O outro diz assim, pega fogo, cabaré! Cavalhada. Infelizmente, infelizmente, hoje, o pastor Malafaia vive mais de polêmicas do que do evangelho. Todo dia é uma diferente. Isso me deixa muito entristecido. Quer dizer, são pessoas que supostamente seguem a ele. E sobre obedecer as autoridades? Só serve para nós? Hum, está vendo? Uma pergunta. O presidente Bolsonaro veio a público direto de Brasília decretar que a nação está em estado de calamidade. Ele vai continuar indo contra as autoridades constituídas na terra por Deus? Romanos 13? É, é o que eu falei. Quer dizer que só se pode buscar a Deus na igreja? No templo, né? No templo. Somos a igreja, certo? E quanto a referência que fala que devemos obedecer as autoridades que foram constituídas por Deus? são inúmeras perguntas. Obedecer é melhor que sacrificar. Para que está feio, pastor. É. Pastor se acha que o vírus é inofensivo? Que tal evangelizar na Itália? Malafaia está desesperado porque sabe que vai cair o valor de contribuição dos membros. Pede para os seus membros depositar na conta bancária e está tudo certo. Assim não coloca a vida de pessoas em risco. Acho lamentável essas trocas de acusações na atual circunstância que estamos vivendo. É a hora da igreja se unir e levantar um clamor pela nossa nação e pelo mundo. Não é hora de brigas, de egos e de quem sabe mais. Muito triste. Oi, pastor. O senhor se julga muito sábio. Até acredito que o senhor seja, mas acredito que o senhor a deixou em algum lugar, pois deveria seguir as autoridades de saúde e não colocar em risco a saúde de seus fiéis. Muito comerciantes estão perdendo com essa pandemia. Deixe degladiar com seus companheiros de fé. Seja mais coerente. Se devemos nos submeter às autoridades, não estão pedindo para deixar de adorar a Deus. Estão pedindo para ser prudente. Adorar a gente adora em qualquer lugar, mas não quero ser crítica. Acho que estão preocupados com a oferta porque vai cair a entrada de dinheiro. Isso é fato. Ela diz. Deixa eu ver aqui mais alguma. Fala sério. Obedeça primeiro às autoridades. Para mim vem falar de obediência. Para ele incentivar o povo a desobedecer. Romanos 13, 1, 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores porque não há autoridade que não venha de Deus. Por isso quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. e os que resistem entrarão sobre isso e mesmo condenação. Bom, vou tentar deixar o link também desse vídeo e você veja. Pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia. Está ficando feio como um rapaz disse aqui. Temos que obedecer vocês que se dizem autoridades ou temos que obedecer as autoridades que são credenciadas para isso. Vocês são credenciados por quem? Hum? Eu só acredito eu só acredito na credencial de vocês o dia que vocês pegarem e doarem tudo para as pessoas que estão necessitadas. Mas eu creio que isso vocês não farão. E não é uma crítica a vocês. Não é uma crítica a você ou Malafaia. Eu falo você porque eu não te considero pastor. Não te considero pastor. Porque um só é o meu pastor que é Cristo. Eu não te considero nada. Simplesmente um ser humano que está aí movido pelos seus próprios interesses. É a minha opinião. E não estou aqui te criticando. Quero que você coloque as barbas de molho e veja o que os teus próprios fiéis estão falando no teu vídeo. Mas acredito acredito que você pela veemência que você vem sempre defendendo as suas teses. Você não vai abrir mão de nada. Você simplesmente vai nos criticar e dizer que nós somos bebês. Estamos nas fraldas ainda no evangelho. Pois bem, continue assim. Nós estaremos aqui sempre denunciando a hipocrisia do sistema religioso. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você não ativou as notificações, já tive. Se você desejar ser um membro do nosso canal, seja um membro do nosso canal. Até o próximo vídeo.